Fala pessoal que acompanha aqui o canal, tá tudo bem com vocês? Quero falar sobre um monitor da Acer super bacana, principalmente porque ele é touch, então você pode estar tocando na tela, ele tem vários ajustes. Vou deixar o link de referência dele aí na descrição pra vocês, inclusive ele tá em promoção no momento, 23 polegadas. Dá uma conferida, acessa os links aí da descrição, são os preços mais baratinhos do Brasil que a gente conseguiu encontrar pra esse modelo. Se você trabalha com processo criativo, se você trabalha fazendo edição de foto, edição de vídeo, se você precisa deixar um monitor numa recepção, por exemplo, pra galera poder tocar na tela, fazer as atividades ali de maneira bem rápida, tocando na tela, cara, muito legal. Ele possui entrada VGA, também USB, é um tipo de monitor feito de fato pra quem tem essa necessidade do toque na tela. Pessoal, ele tem muito essa pegada, ele tem um designer do monitor ficar em exibição mesmo. Então, assim, pra você que trabalha com edição de vídeo, edição de foto, é uma excelente ferramenta, mas é mais pra quem vai fazer essa gestão, esse tipo de uso. Vai ficar a maior parte do tempo utilizando ali o toque na tela. Ele já tem bordas mais grossas, até pra ser um monitor mais resistente pra esse tipo de função, pra você deixar ele mais disponível ao público. Se você tiver esse modelo de monitor, ou se você já teve experiência com ele, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele, fala dos pontos positivos, dos pontos negativos, aquilo que você curtiu, aquilo que você não curtiu nele, isso é muito bacana. Vocês ajudam demais aqui o canal, deixando a opinião de vocês aqui, compartilhando a opinião de vocês também. Então, participem, porque isso é sempre muito legal, é muito legal ver vocês comentando aqui no canal e a gente cresce essa grande comunidade. Mas é um monitor que tá em promoção, acessa aí a Acer, é muito conhecida pela grande qualidade, tanto de construção, como também de resolução e imagem nos seus monitores, né? Ela tem bastante know-how quando o assunto é monitor e é uma marca que faz bastante sucesso, a galera curte muito, né? Sabe da durabilidade e da credibilidade aí da Acer. Então, aproveita, dá uma conferida aí nos links da descrição. Se você garantiu o seu, também volta aqui depois e conta pra gente como é que tá sendo a sua experiência com ele. deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.